Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje está espetacular, nós vamos finalizar a nossa árvore de natal galera, olha essas paradas aí que está faltando aí, vamos com tudo galera, mas antes eu gostaria de pedir muito like de vocês galera, arrebenta no like aí que eu estou procurando trazer rapidamente essa parada para vocês aí, então nós vamos começar aqui com a brincadeira aqui galera, vamos começar aqui abrindo o baú não né, colocando o baú ali ó, concluído, vamos colocar a corda ali, depois eu vou na floresta 2 dar uma farmada tá galera, vamos lá colocar uma corda, agora vamos colocar aqui o brinquedo de madeira né galera, o brinquedo de madeira que é da raposa, opa, não foi galera ó, olha esse garoto, e agora está faltando, está faltando pano aqui, vamos colocar 20 paninhos aqui, show de bola, para comemorar eu fiz aqui ó galera ó, o peru assado, top demais tá galera, vai ficar ótimo na sua mesa, na sua ceia né, na mesa da sua ceia, caraca top demais galera, eu estou aqui esperançoso aqui, vamos colocar aqui ó, show de bola, e agora galera, olha isso, está faltando aqui ó, vamos colocar aqui a paradinha aqui, tudo completo aqui, vamos botar o sino aqui, vai ficar top, olha isso galera, agora está faltando lá em cima lá, somente as luzes cara, as luzes eu vou dar uma gemada aqui galera, as luzes eu vou dar uma gemada aqui, vamos beber uma água mineral aqui com gás, ó, vou ter que gastar aqui no projeto aqui galera, vamos gastar aqui 19 de ouro, beleza, vamos gastar 22 de ouro aqui, vamos gastar mais 22 de ouro, tá galera, olha isso aí ó, conseguimos 3 luzes aqui, já tem que gastar um ouroinho aqui né, para poder fazer a parada direita aí, porque se ficar esperando vai demorar muito, olha isso galera, tá aí, tá top, tá finalizado a nossa árvore, caraca galera, vamos apertar aqui, vamos apertar aqui, vamos apertar aqui, finalizar galera, olha isso galera, olha que lindo ficou a nossa árvore cara, olha que lindo ficou a nossa árvore, muito linda mesmo, topzera galera, topzera, topzera mesmo, caraca, deixa o like vocês aí, valeu, deixa o like que pô, tem uma mãozinha aqui galera, tem uma mãozinha aqui que para dessa, tem uns presentinhos ali, será que é, e olha lá, viu isso galera, olha isso, a gente consegue itens também aqui galera, a gente ganha uns presentes de natal aqui, olha lá, ah garoto, deixa no comentário aí, se é só uma vez, se sempre está produzindo itens ali ó, os presentes ficavam aqui, viu galera, parada muito massa mesmo cara, muito massa mesmo, adorei, show de bola galera, show de bola mesmo, caraca, vou fazer o seguinte agora, agora eu vou pegar, vou guardar esses itens todinho aqui, vamos ver aqui, vai deixar fazendo aqui, vamos deixar fazendo aqui cara, vamos deixar fazendo aqui, vou guardar esses itens aqui, e vou meter aquela farmada lá insana, lá na floresta 2 lá, ó galera, vamos guardar tudo que tem direito aqui ó, que a gente não vai levar essas paradas para lá não, beleza? deixa aí, deixa aí, deixa aí, garoto, ó o pernilzão aqui galera, esse pernil aqui, não vou gastar ele agora não cara, não vou gastar ele agora não, vamos deixar ele aqui, vamos deixar esse kit médico aqui, joga para lá, vamos deixar só a aguinha aqui, para a gente beber depois galera, beleza? vamos agora, caraca, muito top ficou nossa árvore de natal cara, vamos ver, vamos ver daqui cara, olha isso, olha isso, linda ali, caraca malandro, que fica, vocês não podem tirar essa árvore de natal daqui não hein, vai ficar de efeito, de enfeite para sempre, valeu? muito top mesmo, caraca galera, muito top, curti cara, curti, deu um visual, tem que tirar essas paradas aqui galera, tem que tirar essas paradas aqui, deu um visual na casa perfeita aqui cara, perfeito mesmo, que isso galera, que isso, top demais, vamos lá, vamos lá, vamos guardar aquele cachote lá mesmo né galera, vamos guardar aqui mesmo né, vamos guardar aqui mesmo né, vamos guardar aqui mesmo, show, tem espaço para caramba ali, esse cachote é muito grande, depois eu vou organizar minha casa todinha cara, tem que organizar minha casa cara, tá tudo bagunçado, vocês não fazem ideia de como tá bagunçado a caixanga do tuba cara, é itens em todos os baús espalhados, mas vamos lá galera, vamos lá, vamos botar um dirigir aqui, vamos lá floresta nível 2, não vamos na 3 não, porque a 3 é carne de pescoço, entendeu? E eu não tô querendo gastar muito itens não tá, eu tô querendo farmar as paradas mais suave ali, porque o que tem na 3 tem na 2 e tem na 1 tá galera, então não vale a pena você correr na 3 para poder farmar, pá, não vale a pena, vai por mim, escuta o tubarão, não vale a pena, na 2 e na 1 você encontra na 3 tá galera, tá certo que na 3 tem mais coisas, beleza, mas tem boot, tem uma porrada de coisa com mais dificuldade para vocês aí, e acaba levando mais tempo tá, então se você for na 2 e na 1 é mais top tá, mais de boa, pode fazer o que eu tô falando, e outra coisa, na floresta gelada não tem nada de diferente tá galera, nada de diferente, pelo menos por enquanto não tem tá galera, vamos farmando tudo tem direito aqui ó, o que que eu vou fazer ó, as frutinhas aqui, pega fruta, a gente sabe que fruta é fruta né galera, tem que pegar corda, agora tem que pegar corda, as paradas, tudo que a gente não utilizava a gente tem que utilizar agora, entendeu? essa atualização que teve aí mostrou que esses itens em lâmpada, pilha, vai vir mais pra frente hein galera, vai vir mais pra frente, então vai montando o seu estoque aí, porque o resto filhão, vai ser carne de pescoço, eu já vou começar a enxergar o baú dessas paradas aí tá galera, ó ó ó ó ó ó, vai sair na hora hein galera, opa 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 opa, mete o pé pra cá, mete o pé pra cá, beleza, show, show, toma, já caiu esse, vai cair esse aqui também ó, vai cair, toma seu otário, ninguém conseguiu cuspir no tuba, mandou bem tuba, mitou hein parceiro, mitou, vamos lá, vamos lá, peguei os dois sempre pela beiradinha tá galera, quem viu meu vídeo aí da Floresta Gelada, viu aí que eu fui invadir, tomei na cara de Vitores, cara, de VSS Vitores, tomei na cara, então vocês tão ligado aí de como funciona essa parada aí né, pega aí, opa opa opa, esse aqui é o Lobo Mal, o Lobo Mal a gente joga na panela pra fazer mingau, vamos lá devagarinho aqui no miudinho, tem um gordão lá, aqueles grandão lá, a gente vai só com rachacuca galera, a gente vai com rachacuca que a gente gosta de arrancar cabeça, beleza, vamos lá no miudinho aqui, sempre pela beiradinha tá galera, sempre pela beiradinha, você que tá começando agora no jogo, ó, ó os recursos que eu já peguei aqui, peguei quase nada, nada de, aí ó, tá vendo aí ó, veio um boot aqui pra pegar aqui ó, mas ele veio o que, ele vem fraco, ele vem com as paradas fracas galera, ele vem com as paradas fracas, esse aqui eu preciso, esse aqui eu vou precisar também, beleza, show, a tocha dele é só pra tirar uma ondinha né, só pra tirar aquela onda maruta, beleza, pega tudo, tem direito aqui, a gente vai pegando as paradas todinha aqui ó, não quebramos árvore nenhuma ainda, beleza, show de bola, pega a pedra aí, olha isso, já pegamos pedra pra caraca malandro, dá pra fazer uma machadinha ali bonita, cadê que a gente vai jogar aqui, vamos jogar o cartãozinho pra cá, vamos jogar a tochinha pra cá, agora vou começar a invadir, vou começar a invadir ali ó, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, começar a invadir aqui ó, do nosso jeito aqui ó, beleza, show de bola ó, ó, vamos comer uma frutinha aqui pra gente poder ficar full de vida aí, ah, tuba, não pode tuba, apertei o botão errado ali, mas tá maneiro, pega o que aí, pega a corda, beleza, show, vamos lá, vamos lá naquele candango lá ó, 40, toma na cabeça, toma, vamos lá, vamos lá, vamos pegar o que de cima aqui, depois a gente vai pegando os outros lá, tá galera, que tá muito tumultuado ali ó, olha isso galera, olha isso, show, arrancamos o cucurucu dele, aqui tem ó, aqui tem um aqui ó, a gente vai fazer aqui, vamos no miudinho aqui ó, sempre por trás galera, que você vai economizando arma tá galera, show, porra, aí sim complicou hein galera, agora complicou a porrada, vai comer aqui, come aí ó, isso aí ó, garota, traçar esse otário aí, vamos comer logo aqui ó, beleza, come esse bifão aí, show, comemos o bifão, caraca rapaz, é, bagulho é que tá carne de pescoço galera, tá vendo aí ó, não tá fácil não galera, não tá fácil não ó, tem uma, vamos pegar esse machadinho aqui, pega essa parada aqui, pega a roupa aqui ó, pode ser útil tá galera, pode ser, essa roupa aqui não vai ser útil não cara, essa daqui não vai ser útil não, essa daqui, vamos deixar do jeito que tá aqui, vamos usar aqui, beleza, show de bola, vamos lá galera, vamos pegando aqui, ah, tem que pegar logo esse aqui por trás aqui galera, ó, uma baixadinha aqui, que a gente vai economizando a nossa arma aqui, aí a gente pega aquela fruta ali, e já completa pra 100, toma, ah, moleque, agora veio uma paradinha diferente ali hein galera, boa, 100%, vamos ver agora galera, vamos ver agora, depois, eu vou matar esse zumbi todinho aqui, depois eu vou vir só pro farm cara, eu chamei um aqui, no miudinho aqui, no sapatinho, vamos lá, sapeca ele, beleza, show, isso aí garoto, agora o que a gente vai fazer aqui, rapaz, tem mais cara, tem mais, vamos botar o rachapuca aqui galera, porra, é zoeira com a minha cara né galera, tá de zoeira, vamos pegar esse gordão aqui ó, olha quanto já arrancamos de vida dele, mais duas ele já era, caraca rapaz, é o cara com a... Porra, fui falar dos boot galera, hehehe, olha a quantidade de boot que veio, quase que ele mata a gente, pega aí ó, vamos pegar a roupa dele, vamos pegar, opa, corretida swat, capacete, capacete a gente não precisa né galera, capacete eu já tenho, isso aqui eu preciso, preciso, capacete aqui, joga pra lá, não vai não, não vai não galera, não vai não, vamos beber essa água aqui, beleza, joga pra lá a parada aqui, picareta não, picareta não precisa não, tá bem, tá bem na fita, tomo bem aqui ó, quer ver, vamos pegar uma calça aqui galera, vamos pegar uma calça aqui, beleza, show de bola, que bom com a calça, agora vamos colocar aqui a parada aqui, dá a conta de porrada, dá 20, e o... coisa 26, então vamos usar esse aqui, vamos pegar a fruta aqui ó, show, e a gente vai comendo essas paradas aqui, até ficar full galera, até ficar full, pega o gordão aí, 4 cordas né galera, 4 cordas, pega aqui esse... tem que comer as paradas aqui galera, tem que comer as paradas aqui, beleza, show, ó, o palhaço viu a gente ali, vamos apicar ele, porrada nele, show, uma abaixada aqui galera, vamos pegar logo esse aqui, a gente pega esse aqui, acho que é o último zumbi que a gente tem pra pegar aqui, esse aqui, não, tem outro ali, sabia que isso era de 80, toma, caiu de cara, tem mais dois aqui galera, tem mais dois aqui, beleza, a gente pega o lobo mau aqui, show, show de bola, e moleque, aí sim galera, o que a gente vai fazer agora galera, o que a gente vai fazer agora, vamos na nossa moto, vamos deixar as paradas na moto lá, e eu vou começar a farmar aqui as paradas aqui, tá galera, vou jogar o capacete pra cá, vou jogar essa roupa pra cá, isso aqui, eu não vou querer, isso aqui também não vou querer, joga pra cá, joga pra cá, e vamos começar a brincadeira aí, galera, vou deixar o vídeo rolando aí, valeu, e vocês vão acompanhando aí, como é que a gente vai fazer essa farmada maneira aí, e violenta aí, valeu galera, a estratégia é essa, sempre pela Ribeiradinha, depois você vai pra Meiuca lá, valeu, tamo junto aí galera, abração, foi! E aí